No chão que eu pisei, você já pisou O ar que eu respirei, você respirou Da água que eu bebi, você já bebeu Do pão que eu comi, você já comeu Amor, meu velho amor, amor que sofre e não reclama Eu destruí a sua juventude e acabei com sua saúde Fiz pra você todo o mal que pude Ainda sou o homem que você ama O branco que eu chorei, você já chorou O frio que eu passei, você já passou No quarto que eu dormi, você já dormiu A fome que eu senti, você já sentiu Amor, meu velho amor, amor que sofre e não reclama Eu destruí a sua juventude e acabei com sua saúde Fiz pra você todo o mal que pude Ainda sou o homem que você ama Amor, meu velho amor, amor que sofre e não reclama Amor, meu velho amor, amor que sofre e não reclama